Oi amores, tudo bom? A gente arrumou as malas, já tá tudo pronto, a Kayla lá atrás A gente arrumou as malas, a gente tá cheia de malas, a gente nem sabe bem certo como a gente vai levar E hoje a gente tá com o tempo um pouco livre na Beauty Fair, então a gente vai passear, conhecer novas empresas que a gente ainda não conheceu E acho que é isso né, Megid, a gente vai mostrando Isso, vou mostrar tudo pra vocês Oi amores, tudo bom? Eu tô com a Kayla Oi E a gente chegou aqui na Beauty Fair, a gente tá visitando alguns estandes, na verdade a gente já foi em 3 estandes né, acho que foi entre eles né Uns 3, 4, por aí, na Cenavita, na Árago, na Áticos, na Cosmo Beach É, foi uns 4 estandes Então aí eu vou gravando pra vocês né, hoje é o terceiro dia e o último, hoje eu vou embora, eu vou na casa E ela vai também, a gente não vai vir amanhã na feira, mas então eu vou gravando um pouquinho mais pra vocês É isso gente Oi amores, tudo bom? A gente foi agora no estande da Kert e a gente viu o Milagre em 3 minutos né, Megid? Ele tem 3 linhas, isso, são 3 linhas Uma pra hidratação, pro cabelo que tá normal, outra pro cabelo ressecado e outra pro cabelo que tá no meio termo Oi amores, a gente tava aqui, a Kaylin tem tanto batom florido, tanta coisa Pena que não é do Brasil Pena que é em dólar Oi meninas, tudo bom? Oi gente Quanto mais você vai falando, mais eu não sei Gente, porque ela tá apoiando E olha, se eu falto, ela cai A gente tá sentada, a gente tá morrendo Olha, muitas sacolas Muitas sacolas, sacolas E a gente não vai aguentar mais pra abrir a sacola, nem nada Nem nada, a gente não tá aguentando mais É, a gente quer rouber E dormir E a gente ainda vai embora longe gente, todos embora pra nossas casinhas de estuçar A gente só não sabe como que a gente vai levar tudo pra casa Não A gente vai Vocês vão ver, tá uma louco isso aqui, se eu não sei A gente vai embora É, isso aí Oi amores, tudo bem? Olha o que a gente tá esperando pra ver Peraí, peraí A gente tá na fila, a gente vai conseguir tirar uma fotinho Tomara que a gente consiga gravar com ela É isso Oi pessoal, tudo bom? Oi gente Olha o que eu tô aqui gente, ela é muito fofa Vou dizer que é fofa, vou mandar um beijo pras diretoras do Blog Makes Makes Beijo Beijo Oi amores, tudo bom? É, eu queria pedir desculpa pra vocês que eu não consegui finalizar o vlog lá em São Paulo Porque infelizmente aconteceu o que acabou É a memória do meu celular, depois a bateria Então eu não consegui, tá Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog Não se esqueçam de deixar o seu like aqui pra me inspirar a fazer mais vlogs pra vocês Comentar, deixar o seu comentário, né Contar o que você achou Se você também foi na Beauty Fair Se você me viu por lá e por dia que você não me cumprimentou E é isso E compartilha com as amigas, tá Pra ajudar no crescimento do canal Um beijo e até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau